Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas Porque vocês sabem né gente, eu adoro ficar fazendo comprinhas, essas coisas Bom, e eu fiz as comprinhas no aniversário da New Chic gente E vou deixar o link do site aqui na descrição pra vocês E tudo que eu comprei eu também vou deixar o link na descrição Olha só gente, que lindo esses aqui que eu comprei Tem três funções, essa é a primeira função Bom, e aí tem a terceira função E a última função, a última função eu acho que é a mais bonita Bom gente, essa daqui é essa flor super linda Aí se você deixar ele devagar ele fica assim Gente, pra quem gosta de sombra ou bastante glitter Olha só o que eu achei lá no site Aqui tá todas as cores E gente, o glitter você pode passar só o glitter Ou você também pode passar em outros lugares, usar pra outras coisas Eu comprei essa bolsa aqui super linda E eu acho que ela tem um estilo bem diferente Não é um estilo Thunber Mas eu acho ela muito linda descolada Gente, eu queria porque eu queria uma bolsa de abacaxi Porque abacaxi é a fruta Thunber Talvez a melancia seja Mas abacaxi tá em primeiro lugar, né? Tudo bom? Tudo E você também pode, se você for ir pra um parque, alguma coisa Você pode usar a bolsa só assim também E como vocês sabem, eu amo gato Olha essa bolsa! Aí veio com esse pompomzinho... Opa, tudo bom? Veio com esse pompomzinho preto Bom, se você tem um tênis que o cano é baixo E aí você tem que usar uma meia Só que a meia que você tenta lavando Ou você vai pra uma aula de dança Sei lá, gente Olha que demais essa meia, gente Super gostosa Pra você usar com o seu tênis de cano baixo O cano dela é mais baixo que o cano do seu tênis Então... E eu achei ela super prática Eu vou colocar aqui na minha mão Só pra vocês terem uma ideia de como fica Porque não vou mostrar meu pé no vídeo, né? E isso é uma ótima ideia Porque, tipo, às vezes a gente não tem uma meia preta nem branca Ou tem, só que aquelas ficam gigantes Assim, aí fica uma coisa... Oi, você é do bom, linda? Não tá bom Tira isso, amiga Então eu decidi comprar esses pincéis também Olha que lindos São maravilhosos E olha só aqui Gente, esse daqui que eu achei super fofo Na verdade os dois são bonitos Mas olha só essa parte do pincel Que linda É muito bonita, gente Se você quiser qualquer desses itens que eu mostrei pra vocês Tá tudo aqui na descrição do vídeo Parabéns, Newchique Ah, lembrando Tudo que eu comprei foi do site da Newchique Um beijo pra todos vocês Tchau e até o próximo vídeo